Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera Eu pensei que ia ser uma disputa, pensei que ia ser algo ali acirrado, ganhar prêmio aqui, prêmio ali, aqui, ali, aqui e ali E cara, não tá sendo, Elder Ring está humilhando God of War Ragnarok em premiações, ou seja, ele tá ganhando, tá poupando tudo, cara Simplesmente ele tá ganhando absolutamente tudo, se liga nisso aqui, ó Elder Ring é o jogo mais premiado de 2022, ok? A gente até imaginou que seria assim, mas não com essa distância absurda Isso aqui é uma goleada, cara, 119 contra 23 Aí dói, hein? Aí dói Vamos lá, Elder Ring foi o principal lançamento deste ano, que já está chegando ao fim O jogo conquistou uma nova leva de jogadores que até então não tinham interesse no Souls-like É, eu percebi, eu jogando aqui, Elder Ring, ele é um jogo muito mais, como eu posso dizer assim Feito pra aquela pessoa que nunca jogou Souls, né? Ele é um jogo mais atrativo É tipo assim, você nunca jogou, cara? Vem aqui, que aqui é mais tranquilo E é mais tranquilo sim, pessoal, por exemplo Vamos pegar o exemplo do Demon's Souls No Demon's Souls, você só tem uma Arkstone ou graça Pra você que tá vendo esse vídeo e não sabe, lá no Demon's Souls é chamado de Arkstone Que seria as fogueiras no Dark Souls ou que seria as graças aí no Elder Ring O Elder Ring tem graças espalhadas pra tudo que é lado Tudo bem, é um jogo de mundo aberto e tal Mas, nas partes dos Boys, né? Eu acho que poderia haver uma distância maior Até pra ter uma dificuldade maior e tal Não, simplesmente ali Você morre no chefe E você ainda tem a opção de nascer na... Tipo numa estátua, esqueciam, acho que é marica, sei lá Ou na graça, né? O Demon's Souls não, só tem uma Arkstone E a próxima Arkstone é quando você derrota o Boys Então, tipo assim, se você morrer no Demon's Souls Você volta pro início da fase Você tem que andar todo o caminho Enfrentar todos os inimigos ou passar correndo como você queira E nesse caso, realmente, o Elder Ring é muito mais fácil Já o público que era fã desse estilo do jogo Amou e de todas as maneiras o jogo tem a oferecer Com muito conteúdo, que pode render para o jogador mais de 200 horas Eu estou com mais de 50 já, cara Como não é segredo, Elder Ring é o grande vencedor do The Game Awards 2022 Como o GOT No entanto, diversos outros meios de entretenimento Principalmente sites também fazem suas premiações E em muitas delas, Elder Ring foi o grande vencedor O Fórum do Resetera decidiu então reunir essas vitórias do Elder Ring E até o momento, ele é o jogo mais premiado do ano com muita facilidade No momento desta publicação O jogo da From Software já conquistou 119 vitórias De indicação ao jogo do ano Né? Cara É claro que não vai ser aquele É... é... Aquele massacre brutal que foi o que o The Last of Us Part 2 fez Com mais de 250 prêmios O jogo mais premiado aí De todos os tempos Foi um absurdo Eu nem lembro se chegou a 300 Comenta aí embaixo Nem lembro se o The Last of Us Part 2 chegou a 300 Mas foi um absurdo Passou The Witcher É disparado o jogo mais premiado da história aí Né? O segundo jogo mais premiado do ano Até o momento é o God of Ragnarok Que já conquistou 23 prêmios de jogo do ano É... 25 com edições adicionais Temos aqui uma grande diferença entre o primeiro e o segundo colocado O Immortality ficou na terceira posição com 3 vitórias Aí beleza Outros vencedores Mano Isso aqui é bizarro Olha os outros vencedores Cara Que ganharam o jogo do ano A Plague Tale Reckling Até aí eu não vou achar um absurdo Porque o jogo aí É muito interessante Esse aqui Citizen Slipper Não faço a menor ideia Cult of the Lame Olha só Eu sei que é um jogo indie aí Que é muito venerado As pessoas falam que é um jogão e tal Mas cara É um jogo indie Não tem como competir Ah mas é o gosto pessoal Não cara Mas você tem que fazer uma avaliação técnica Esse jogo não vai ganhar Dos outros jogos Vamos começar a falar De gráficos De qualidade técnica Não vai ganhar Porque ele é um jogo pequeno Just Dance Ai meu Deus Marvel's Midnight Sun Não velho Neon White Que é aquele jogo lá Que vocês viram até no vídeo do Sidão Norco Não faço a menor ideia Mano Olha isso aqui Pentemente Aí você vai tomar no seu rabo Tá de sacanagem Que você bota um jogo desse aqui Cara A pessoa pra botar isso aqui Como jogo do ano Mano Você tem que ser muito débil mental Cara Ai mas é um jogo Não Vai se ferrar Vai se ferrar Até jogo de Master System É melhor do que essa porcaria Enfim Olha isso aqui Cara Esse aqui ainda é mais jogo Do que o Pentemente Pelo menos Você literalmente joga Power West Simulator Não Cara Se eu não estou enganado Se meu inglês não estiver ruim Não é aquele jogo De você ficar limpando as coisas Que é o Que é o exclusivo Um dos exclusivos do Xbox Sniper Elite 5 Até aí Pô Beleza Um jogo triple A Muito bem feito É isso que eu falo Esses jogos aqui Ganhando Não é absurdo Pra mim Absurdo é um jogo Pequenininho Ganhar Não faz o menor sentido Tudo velho Tunic Nego fossa O Zeldinho De Taubaté Vampire Survivors Worldly E Xenoblade 3 É isso aí É isso aí Meu Deus Meu Deus do céu Velho Essas aqui Aí eu fico me perguntando Pô O que leva a pessoa Sério mesmo Cara Sem zoeira Sem falar de gosto pessoal Sem falar de gosto pessoal O que leva a pessoa A colocar pentemente Como o jogo do ano É uma forçação Absurda De barra É forçação Absurda Velho Não dá Cara Não entra na minha cabeça Parece que as pessoas Gostam de regredir Ou seja Você ao invés de evoluir Você Sei lá Vou inventar a palavra Que tá involuindo Não faz sentido Isso aqui pra mim Não faz Por exemplo Eu gosto muito Gostei muito dos jogos Do Tartaruga Ninja Muito Ali é bacana Mas vamos supor Que não existisse O O Elder Ring Não existisse O God of War Ragnarok Não existisse O Horizon Forbidden West Vamos imaginar Que eu tivesse jogado Ele O Delessa Fuzz Remake Tá Não tivesse jogado Também Não tivesse jogado Nenhum outro jogo Tivesse jogado Só esses assim Ah qual seria Seu jogo do ano Delessa Fuzz Remake Ah mas é um remake Pela terceira vez Sim Mas ainda consegue ser melhor Do que uma novidade Pentemente Você entende Porque o Delessa Você vai comparar gráfico História Entendeu Gameplay que o outro não tem Mano Não dá velho Não dá cara Tipo assim Pra mim não entra na minha cabeça Entendeu Pode ser que Power West Simulator Cara Sério Dance Dance Ok Pelo menos você dança Aí o que eu falo Aqui você não tem Você não tem um COD Você não tem um baioneta Ah velho Isso que eu falo Você é tipo assim Eu queria perguntar Pra essas pessoas O que leva vocês a escolherem Um jogo do ano Porque tem que ser analisado De forma fria Cara É gráficos É dificuldade Aspectos técnicos Jogabilidade Gameplay Entendeu E tipo assim Esses jogos menores Sempre vão perder Na maioria das coisas Pros outros jogos Talvez o que ele possa Se igualar é na história E olha lá velho E olha lá Porque geralmente Esses jogos pequenos Pode ter uma história Até bem feita Mas não tem uma construção Não tem Não tem aquela imersão Você entende Pô é como se eu tivesse Pô você imagina Você pegar aqui Sei lá Imagina se conseguissem Por exemplo Pegar lá o Castelo das Ilusões Do Mickey Mouse E do Mega Drive E conseguisse fazer uma versão Hoje Um remake em 3D Que fosse algo sensacional Ia ter os diálogos Que lá é tipo Textinhos e tal Você tem a imersão Dos diálogos Você ia poder construir Fazer uma história Muito mais bem elaborada Cenários muito mais bem elaborados Porque hoje A tecnologia está muito mais avançada Do que lá nos anos 90 É isso que eu estou falando As pessoas se deixam levar muito Por essa questão de Ai nostalgia Pixel art Ah mano Vai se ferrar velho Pelo amor de Deus Não é assim que se analisa Um jogo do ano Só vou botar uma minhas Merda dessa aqui Jogo do ano Mas irmão Sim Terna cara Na moral Na moral Não leva a sério Uma pessoa dessa Não é uma coisa Se você chegasse pra mim E falasse assim Porra Eu joguei lá Os Tartaroga Ninja Por exemplo Imagina Vou deixar me levar Pela nostalgia Não Pra mim o jogo do ano É a Não digo nem que é o reboot É a coletânea lá Dos Tartaroga Ninja Pior ainda Tem lá Os Tartaroga Ninja Do fliperama Do Mega Drive O Hyperstone Eu acho que é o nome Tem a versão do Super Nintendo Que é bem fiel Dos fliperamas Não Vou me deixar levar Pela nostalgia Vou botar os Tartaroga Ninja Porque eu quero Porque eu acho Pica Porque é muito maneiro E é isso Ele pode me internar Ele é maluco Seria maluco E olha que Tipo assim Não vou dizer todos ali Mas Quase todos os Tartaroga Ninja Até do Nintendinho Consegue ser melhor Do que a maioria Dessas porcarias Que colocaram aqui Tirando o primeiro Que o primeiro Do Nintendinho É uma merda Mesmo Mas o O 3 Por exemplo Do Nintendinho É muito bom O Tartaroga Ninja Mas o primeiro É cagado demais Então assim Não dá pra levar A sério Essa lista aqui E sobre a questão Lá Eu fiquei impressionado Eu pensei Que ia ser Uma coisa mais acirrada Tipo assim Eu pensei Que por exemplo O The Ring Poderia estar com Vai Uns 70 80 E o God Com uns 50 Ali Entendeu Disputa um pouco Mais acirrada Não Essa discrepância Toda Essa distância Brutal Entre os dois Humilhou Tem que bater palmas Mas ó Eu vou ser sincero Pra vocês Estou jogando No jogo E assim Eu ainda Até onde eu joguei Ainda coloco O God of War Como o meu jogo Do ano Que eu joguei Em 2022 Mas cara Se for Para o The Ring Também Está essa discrepância Toda Eu não vou achar Um absurdo Absurdo Não É cara É o The Ring Enfim Comenta embaixo O que vocês acharam Da Vocês acham Que está essa discrepância Toda Sobre essa lista De jogos Aqui Eu vou deixar O link Na descrição Para vocês estarem Dando uma olhada Lá Tá certo pessoal Muito obrigado Por assistir até aqui Deixa o like Compartilha O vídeo Deixa o comentário Se puder Vira membro do canal Para estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis